Meu nome é Adriano e eu estou aqui falando diretamente da Biblioteca do FamilySearch em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. A Biblioteca do FamilySearch é um local que contém vários especialistas, documentos, voluntários e recursos gratuitos para as pessoas poderem pesquisar mais sobre sua genealogia e história da família. Acabamos de fazer vários preparativos para a Hotstack 2023. A Hotstack é a maior conferência de genealogia e história da família do mundo e que esse ano vai acontecer agora, de 2 a 4 de março. Imperdível, pessoal! Vamos ter muito conteúdo também no Dilma Português para você poder conhecer mais e avançar na sua própria genealogia e história da família, tá bom? Além de vários outros conteúdos de outras partes do mundo, como Portugal, Alemanha. Eu sei que tem muitas pessoas aí no Brasil que têm ancestrais dessas partes do mundo e você também vai poder encontrar muito conteúdo, material, para te ajudar você na sua própria genealogia, tá bom? Bom, esse local é fantástico, pessoal. Estou aqui também com um amigo, quero apresentar para vocês, o Daniel, que é de Portugal. Olá! Como está, Daniel? Tudo bem, obrigado! Obrigado por estar aqui com a gente hoje. O Daniel também está comigo fazendo vários preparativos para o evento da Hotstack. Conta para a gente um pouquinho, Daniel, sobre o seu trabalho aqui dentro do FamilySearch na Hotstack e a sua percepção de todos esses preparativos para esse grande evento. Certíssimo! A Hotstack é um ponto de encontro para todos os tipos de pessoas. Temos pessoas que estão a começar a fazer a história da família, não é? Temos pessoas que já têm alguma experiência e outros que até são profissionais da história da família. Todos eles encontram-se neste ponto da Hotstack para partilhar conhecimento, para aprender juntos, para descobrir juntos também ligações que eles não sabiam que existiam. Então, esse é o propósito da Hotstack e é o valor que eu vejo na Hotstack e fico sempre animado para saber como é que as pessoas se encontram e conseguem construir a sua árvore familiar e descobrir as suas origens, não é? Que nós sabemos que em relação ao Brasil e a Portugal existem sim muitas ligações que ainda temos que fazer, não é? Que ainda não descobrimos. É verdade. Bom, pessoal, como vocês viram, realmente o Daniel de Portugal tem o sotaque lá de Portugal, muito bacana. E como ele falou, existe toda essa ponte, essa história entre Brasil e Portugal, bem interessante. Ele também trabalha para o time do FamilySearch lá na Europa, ajudando Portugal e outros países. Conta para a gente, Daniel, o que vocês estão fazendo lá na Europa, com o pessoal de Portugal, conhecer e saber mais sobre o evento da Hotstack? Nós estamos nas redes sociais a fazer muita publicidade. Estamos a entrar em contato com associações de dialogia também, para ter os seus profissionais participarem connosco, não é? Ajudando a criar classes, para que nós podamos partilhar o conhecimento adquirido já em muitos anos de experiência. Mas estamos realmente também muito investidos em criar conteúdos para o povo português, não é? Que neste momento temos muito conteúdo já preparado para o povo brasileiro, que quer conectar-se com a Europa, em termos de serem da família. Mas estamos a tentar fazer mais pelo povo português também. E no futuro, quem sabe, nós continuaremos a aumentar a oferta, não é? Que nós temos para fazer essa ligação Brasil-Portugal, que nós estimamos muito. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom, pessoal, assim como o Daniel falou para a gente aqui sobre lá em Portugal, no Brasil também nós temos nossas redes sociais, né? Você que está nos assistindo aí, compartilha essa live com seus amigos, com seus familiares, né? Os canais do Feminicert Brasil, e como eu falei no comecinho, né? São preparativos para o evento da Hotstack 2023, está chegando aí de 2 a 4 de março. E nós aqui nos canais do Feminicert Brasil, estamos fazendo várias coisas, né? Para poder ajudar você a saber mais sobre esse grande evento, né? Inclusive, já quero adiantar aqui para vocês, nós já nos temos no canal, vamos ter 3 lives especiais, Caminho para a Hotstack. Onde nós teremos o Daniel participando com a gente mais algumas vezes, né? E nós vamos ter alguns convidados especiais conosco, mostrando um pouco mais do que nós vamos ter na Hotstack nesse ano, com materiais, com conteúdo, para poder ajudar você a poder conectar e unir mais a sua família e as suas gerações, saber mais sobre suas raízes, tá bom? Então, convido você também, desde já, a poder também acessar o site hotstack.org, tá bom? hotstack.org, faça lá a sua inscrição para assistir esse evento online, totalmente gratuito, para todas as pessoas, com muita coisa bacana para você saber mais sobre as suas raízes, tá bom? Obrigado, Daniel. Obrigado, pode ser que a gente se encontre aqui, em pessoa, não é? Pessoalmente em Southlake ou online. Esperemos ver todos os nossos seguidores lá. Bacana, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.